Vigilante é morto a caminho do trabalho, e os comentários são do Diógenes Costa. Vigilante é morto a caminho do trabalho, lamentavelmente, teve essa ocorrência aí, inclusive aqui, uma cidade próxima a mim aqui, um trabalhador, um vigilante, saiu para trabalhar e não voltou para sua família. Vamos ver o que diz a matéria. Vigilante é morto a caminho do trabalho em Vila Velha, no Espírito Santo. O homem também era pastor de uma igreja no bairro Aribiri, e durante o dia ainda trabalhava como pedreiro, ou seja, era um trabalhador nato. Cara, não tinha tempo ruim para ele, isso é muito triste. Um vigilante de 50 anos foi morto a caminho do trabalho na noite desta quinta-feira, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, Grande Vitória. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto. A vítima, Genivaldo Reis dos Santos, foi atingida por um tiro no peito e seguia para o trabalho de bicicleta. Genivaldo trabalhava como vigilante há cerca de dois meses e também era pastor de uma igreja no bairro Aribiri, onde morava com a família. Durante o dia, ele trabalhava como pedreiro. Na mochila dele, policiais encontraram uma réplica de pistola e um carregador. Parentes do vigilante contaram que ele sempre costumava ligar para avisar que tinha chegado ao trabalho, mas na noite desta quarta-feira não ligou. Preocupados, eles também tentaram ligar para ele várias vezes, mas não conseguiram falar. O filho e o genro decidiram procurar-o e fizeram o mesmo trajeto de Genivaldo. Foi quando encontraram o caído e várias pessoas em volta. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas quando a ambulância chegou ao local, o vigilante já estava morto. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas, DHPP, de Vila Velha, e nenhum suspeito foi preso até o momento. Está aqui a foto do nosso colega Genivaldo, que infelizmente perdeu sua vida brutalmente, indo trabalhar, indo tirar o seu plantão, vigilante, que infelizmente a única coisa que ele poderia ter na bolsa dele realmente era uma réplica de uma arma, porque infelizmente nós ainda não podemos ter o nosso porte de arma. É algo que é inacreditável. Pouco depois ali, se ele não tivesse sido impedido de chegar ao seu destino, ele ia colocar uma arma na cintura e ele ia proteger o patrimônio de alguma empresa, de algum CNPJ, coisa que eu faço, que eu já fiz e que você faz no seu dia a dia trabalhando. O Genivaldo, ele tinha com ele uma réplica, um simulacro. Ele poderia ter muito bem ali com ele uma arma para poder se defender, mas infelizmente ele não tinha e perdeu a vida. E a gente vê muitas vezes, a pessoa nem reage. Muitas vezes a pessoa nem reage e é levada dele à sua vida, não só o seu bem, a sua vida. O que o bandido poderia ter roubado do nosso colega Genivaldo? Um celular? Um relógio? Quanto vale a vida de um trabalhador? Até quando nós, profissionais de segurança, altamente qualificados, com treinamento para arma de fogo, não poder ter o seu porte de arma e se defender? Ele morreu indo trabalhar. Mas muitos ainda correm o risco de morrer por alguma atitude que tomou no seu trabalho, sofrer ameaças, sai dali para a pessoa que sabe que ele está desarmado e vai lá e faz alguma coisa com ele por alguma atitude que ele tomou no seu trabalho. Até quando a gente vai ficar assim? E para comentar essa notícia, nós temos aqui o comentário do Diógenes Costa, do canal Agespe, e o link do canal Agespe está aqui na descrição. Com você os comentários do Diógenes. Fala pessoal, beleza? Diógenes Costa aqui do canal Agespe. A gente vai comentar aí essa notícia que infelizmente traz uma tristeza muito grande para o nosso coração, né? Mais um vigilante, mais uma pessoa de bem, sendo vítima de arma de fogo. A gente nota isso muito bem na entrevista, na notícia, né? Que o seu Genivaldo realmente era uma pessoa de bem, um homem de 50 anos, que trabalhava como vigilante pedreiro e também era pastor de uma igreja, uma pessoa que estava trabalhando muito para poder conquistar o seu sonho de ter a casa própria. A gente vê até relatos de pessoas ali que conheciam o seu Genivaldo, né? Que realmente ele era uma pessoa de bem. E infelizmente isso é um retrato muito comum hoje de pessoas de bem ser vítima de bandido, né? Pessoas de bem ter a sua vida ceifada justamente pelo mato aí de latrocínio. Eu notei também aí na reportagem que diz que o vigilante morava numa região muito perigosa, uma região que de fato precisava de ter uma demanda maior de policiamento, uma região de baixa iluminosidade e que principalmente assaltos ali era comum, né, acontecer. E eu fico imaginando quantos vigilantes hoje não passam, não vivenciam essa mesma realidade. De muitas vezes, além de ter perigo lá no posto de serviço, não tem essa tranquilidade de chegar em casa bem e seguro. Eu vivenciei isso. Quantos por aí hoje também não vivencia isso, cara? Eu lembro que na época em que eu estava nativa trabalhando, né, eu dependia de transporte público. Eu chegava em casa, cara, em torno de uma hora da madrugada. E durante o ponto até a minha casa eu tinha que fazer um percurso a pé, onde nesse percurso eu atravessava a mata mais perigosa da minha região. Ou seja, a sensação de insegurança era grande, né, eu tinha que estar sempre atento a tudo e ver a água, porque senão o bicho pegava. Quantos vigilantes por aí, quantas pessoas de bem também não vivenciam essa mesma realidade? E olha só, muitos ainda vão questionar e dizer, poxa, mas o porquê que ele reagiu ao assalto? E eu respeito a sua opinião, mas eu quero te perguntar, o problema maior está em reagir ao assalto ou de não ter nenhum poder de reação? Será que toda vez que a vítima entregar tudo de mão beijada pro bandido, o problema vai acabar? Isso vai deixar de acontecer? E aí vem a outra questão. Na reportagem diz que o vigilante portava um simulacro dentro da sua mochila. E aí, e se esse simulacro fosse realmente uma arma de fogo? Será que teria terminado assim? É por isso que a gente sempre reforça a questão do direito do poste de arma pro vigilante. Do direito do poste de arma pro cidadão de bem. Que na minha opinião, pro vigilante, cara, já passou da hora de ser direito e sim uma exigência. Até quando isso vai ficar se repetindo? É triste a gente saber que pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que estão correndo atrás do seu, percam a sua vida assim, tem o seu sonho, né, frustrado, o seu sonho interrompido por causa de um bandido, de um vagabundo que não tem coragem de trabalhar. Na minha opinião, são situações como essa que reforçam aí o direito do poste de arma pro vigilante também fora de serviço. Porque o perigo não tá só lá, e sim também na rua. Então esse foi o meu comentário de Diógenes Costa para o Segurança Privada Notícias. Tamo junto. Show de bola, Diógenes, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal A GESP, do nosso amigo Diógenes Costa, que tem contribuído muito aqui no nosso canal, participando ao vivo aqui ele e o Ulisses Costa, beleza? Bem, voltando aqui sobre a questão do Genivaldo, o link de todas essas matérias aqui, tá? A fonte, eu tô deixando na descrição aqui do nosso canal no YouTube, tá? Na descrição desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso ocorrido aqui, você vai ver que o Genivaldo era um trabalhador, ele saiu da Bahia, veio pro Espírito Santo, em busca de emprego, de trabalho, poder trabalhar, e você vê que ele trabalhava muito. Ele era, de manhã ele trabalhava como pedreiro, à noite como vigilante, e nas folgas deles à noite, quando ele não tava trabalhando como vigilante, ele ainda era pastor. Então, era um homem dedicado ao trabalho. E você vai ver na matéria, tem um vídeo, né, da reportagem completa, onde se tá ali, a repórter fala que muitas pessoas estão morrendo sem reagir, tá? Não, não, às vezes a pessoa nem reage. Tem um assalto, o cara vai lá, leva o que quer, ainda vai, e mata a pessoa. Pô, lamentável isso. Então, leis mais rigorosas, nós estamos carecendo nesse momento, pra que poder resguardar a vida, né? É uma lei que mantenha esses criminosos na cadeia, né? Porque tá sendo muito banal. O cara vai lá, mata, e ainda vai, fica pouco tempo na cadeia, e daqui a pouco ele tá na rua, e pode cometer tudo de novo. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você! Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho